Olá, Unicamp Notícia no ar, produzido pela rádio e televisão Unicamp. O assunto de hoje é planejamento urbano da universidade. Sobre isso eu vou conversar com o professor Orlando Fontes Lima Jr. Ele atua como vice-reitor de administração da Unicamp e também é professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da nossa universidade. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Luísa. É um prazer estar conversando com você e com os telespectadores. A ideia da vice-reitoria executiva de administração é uma criação dessa nova gestão do professor Tadeu, alinhada muito na agilização dos serviços. Exatamente, a gente quer entender um pouquinho sobre essa vice-reitoria, ela é recém-criada e principalmente no que tange ao planejamento urbano. Quais são as principais ações? Como vocês estão vendo esse desenvolvimento nos próximos quatro anos? A vice-reitoria agrega todos os serviços da universidade na área de contabilidade, compras, suprimentos, informática, gestão do campus. Sobre ela está a prefeitura do campus, o DGA, o CCUE, o CEMEC na área de manutenção. Mas vamos conversar um pouquinho sobre planejamento urbano do campus. Eu acho que para começar conversando sobre planejamento urbano de campus, nós temos que entender um pouco o que é o campus. Se a gente olhar, desde a época da Grécia até hoje, sempre houveram espaços onde pessoas se encontraram com pessoas e utilizando o conhecimento buscavam resolver problemas. Então tem a Ágora grega, tem a escola da Academia de Platão, tem o Liceu do Aristóteles, vem até o Media Lab do MIT e uma série de outros laboratórios. Nós tivemos guildas, colleges, universidades. Qual é o ponto comum em tudo isso? É esse que eu falei no início. Pessoas que se relacionam com pessoas para resolver problemas usando conhecimento. E hoje nós estamos num momento que o campus, ele teve fortes mudanças. Ele se virtualizou, todo mundo está nas redes sociais, troca e-mail. Mudou uma coisa essencial que é a necessidade de emparelhamento. Na Universidade da Idade Média, você precisava que as pessoas estivessem juntas fazendo coisas. Nesse momento pós-moderno, as coisas são fluídas. Vou usar até a imagem do Bombo, a pós-modernidade é líquida. As pessoas vão e voltam e não necessariamente precisam ficar emparelhadas. E no caso da Unicamp, professor, quais são as principais demandas da Universidade em relação a esse planejamento? É muito mais do que trânsito, é muito mais do que segurança? É claro, porque nós temos que olhar a Unicamp e qualquer universidade como um elo de uma rede sociotécnica, informacional, global. É mais fácil fazer a analogia com o Porto. Então o Porto traz cargas do mundo inteiro para dentro de um país e exporta cargas coisas para o mundo inteiro do seu país, dentro de uma rede de transporte. Pensa no conhecimento. As universidades conectam conhecimentos do mundo inteiro e trazem para dentro do país e produzem conhecimento que distribuem para o mundo inteiro. Então ela é um elo da chamada rede sociotécnica informacional, que é a definição do Milton Santos. E quando você traz essa questão, e pegando ainda a palavra universidade, é uma cidade universal, uma cidade conectada. E a Unicamp é muito isso. A Unicamp é muito conectada mundialmente, é uma das primeiras universidades nos rankings de avaliação mundial. Em termos de países do BRIC, ela está muito bem posicionada, nós produzimos conhecimento nacional e nós tratamos de conhecimentos internacionais. Só que a gente tem que pensar no campus em relação a isso. E aí tem questões cruciais. Vamos comentar, por exemplo, a questão da internacionalização. Aspecto essencial para desenvolvermos. Mas como é que o campus está estruturado para internacionalização? Para receber estrangeiros. Exatamente. Nós não temos, por exemplo, placas em uma língua, pelo menos o inglês, nós não temos uma possibilidade de informação que permita aos alunos estrangeiros, os pesquisadores estrangeiros, se sentir um pouco melhor no dia a dia. Então essas questões, elas precisam ser pensadas sobre a ótica do espaço que as pessoas passam pelo menos metade do seu dia aqui dentro. Ou mais, não é professor? Ou mais, é claro. Aí você comentou, trânsito, se eu tivesse que apontar três grandes problemas, são os seguintes. Tem muito automóvel, tem muitas pessoas e os espaços são antigos e não tão adequados para essas questões. Isso tem uma série de desdobramentos. Se tem muito automóvel, tem problemas de estacionamento, tem problemas de congestionamento. Todo mundo sabe, logo no início da manhã e no final da tarde, a dificuldade que nós temos para ir e vir do campus. Se tem muita gente, tem problemas de segurança. Se você tem uma ideia, passam por aqui uns 40 mil veículos por dia e mais ou menos temos umas 70 mil pessoas. Comparam uma cidade da região, é quase o mesmo porte. Exatamente. E os espaços foram espaços que foram construídos ao longo de quase 50 anos, NICAMP é cinquentona, né? E que hoje já tem uma necessidade muito grande de revitalizações, de intervenções e de construção de novos espaços. Nós podemos citar, inclusive, a questão da acessibilidade, não é, professor? É algo que essa gestão vem pensando bastante também. Sim. É trabalhar tudo isso de uma forma integrada, também pensando na questão da acessibilidade. Com certeza. Um campus adequado, eu costumo dizer, ele deve ser vital. O que seria o vital? O V é de verde. O I é de inteligente, conectado com nuvens, automação. O T é tranquilo, seguro. O A é acessível, acolhedor, mesmo para pessoas que tenham alguma restrição. E o L, de lúdico. Por quê? Porque eu não estou pensando diretamente na atividade fim, mas eu estou pensando diretamente nas pessoas que fazem as atividades fins da universidade. E nós temos, e olhando historicamente a evolução das intervenções urbanas, não só no campus de Campinas, na cidade universitária Zeferino Vaz, mas nos demais campi da Unicamp, a tônica muito foi funcional e pouco simbólica. O que eu quero dizer com isso? Você acha, por exemplo, que faltam espaços de vivência, de convivência entre essas pessoas? É mais ou menos por aí? Exatamente. Nós temos várias, vamos falar aqui do campus da cidade Zeferino Vaz. Nós temos vários espaços com características muito diferentes e com demandas das pessoas diferentes. Nós temos uma área que foi a primeira área pensada no campus, que foi concebida por um arquiteto, que é o Broço, que é aquela área que representa bem o símbolo da Unicamp, daquelas praças, a área central. Ela tem todo um conceito de planejamento, que é o pensar da vivência caminhando. Se você ver quem está ali, vai até o restaurante, vai até a biblioteca, volta para a sua unidade e faz isso caminhando. Esse foi o primeiro momento de intervenção urbana no campus, que era um momento para marcar presença. Depois você teve um segundo momento de expansão, que a comunidade carinhosamente chama dos momentos dos pinotinhos, que foi o momento de ampliar a ocupação, onde você tinha um problema de grandes demandas de unidades e crescimento e se criou um projeto de um edifício que é rápido para se construir, de baixo custo e que tem uma série de funcionalidades. Vou dizer que não são as melhores, mas elas resolviam a questão da época. E você teve uma grande expansão desses prédios nesse formato. E hoje é preciso organizar essa expansão. Sim. Se você quiser olhar um pouco o que foi o momento dos pinotinhos, eu sugiro olhar a área médica, que uma série desses prédios, eles são construídos dentro desse conceito. A área médica já é muito diferente daquela área concebida pelo brosso. Depois nós tivemos um quarto momento, que eu chamo o momento das vacas magras. Nós tínhamos muitas restrições orçamentárias no campus. Então a dificuldade para você expandir era muito grande. O que aconteceu nesse momento? Os pesquisadores foram buscar recursos. Nós temos uma excelente inserção nos órgãos de fomento e começaram a surgir, o que também a comunidade simpaticamente chama, os puxadinhos FAPESP, puxadinhos FINEP. Quer dizer, eu consigo um recurso para instalar meu laboratório e eu amplio isso localmente. Isso foi degradando a questão urbana das quadras nossas. Então dentro de algumas unidades nós temos alguns problemas de crescimento desordenado. Nesse momento também se deu uma ênfase grande à questão ambiental. Foi o primeiro momento que se organizou o planejamento ambiental do campus. Foram resgatadas todas as APPs, as áreas de preservação ambiental. Quem viveu essa época lembra que dentro da Unicamp tinham lixões, onde se depositava lixo de várias unidades. Isso acabou. Depositado resíduos de obras, resíduos de construção. Se discutiu a questão da água, da tratabilidade da água, se fez um diagnóstico. Então foi um momento que se caminhou na parte de gestão ambiental do campus, mas se degradou em termos de expansão. E tem um quarto momento. É um momento que eu chamo das vacas gordas. Que aí você tinha mais disponibilidade de recursos e você também teve um crescimento maior. dentro de outros partidos arquitetônicos. Se você quiser olhar um pouco o que foi esse momento das vacas magras, eu sugiro que você caminhe por aquela avenida que vem desde a entrada ali da área hospitalar e vai até perto do SEMEC, caminha ainda até perto lá da central de operações. Você vai ver que ali tem todo um resgate da cobertura vegetal e tem toda uma preservação dentro de conceitos ambientais. E era por ali que estava o antigo lixão. Mas voltando para o tempo das vacas gordas, aí você teve crescimento novamente bastante motivados pela punjança de pesquisa que a Unicamp tem. E você tem, por exemplo, uma área representativa para isso, que é o parque tecnológico de inovação que está ali para cima do CCUE. É próximo ao Museu Exploratório de Ciências. Exatamente. Então, você vai ver que aí é um outro conceito, é um outro partido urbanístico. Então, nós temos quatro. E aí, agora, o que fazer? Eu acho que a... O grande desafio dessa vice-reitoria é organizar tudo isso. Isso. Então, a primeira questão é o seguinte. Em todos esses movimentos, eles têm um ponto em comum que nós consideramos deficiente que tem que ser sanado, que é conversar com você que usa o campus. Então, a primeira questão em relação a essa organização do espaço é conversar com nossos usuários. Quais são... O que a gente quer para o campus? Que a gente trabalha, que a gente vive. Quer dizer, vamos resgatar um pouco do simbólico do campus, da convivência. Queremos campus o quê? Verticais, horizontais, para andar de bicicleta, para ir a pé ou para chegar de carro? Qual que é a solução de acessibilidade maior? É o uso de ônibus, de viários? Obrigado, Dr. Gabel. E aí, existem diferenças. Você tem que conversar lá com Limeira de uma forma diferente que você conversa. Vale ressaltar, inclusive, na linha do que o professor Orlando está apresentando, que essas mudanças todas, esse planejamento não envolve apenas o campus de Campinas, mas também estamos falando da FOP, em Piracicaba, estamos falando da FCA e da FT em Limeira, interior de São Paulo. Exatamente. Então você tem que pensar localmente. E também eu acho que você tem que discutir também aquela região em torno do ciclo básico, aquele momento BROS, tem particularidades que você precisa discutir com aquela comunidade. A área hospitalar tem outras particularidades para aquela comunidade. E são soluções locais e globais. Muito bem. Professor, nós estamos quase chegando ao fim do programa Unicamp Notícia. Você citou uma primeira ação, seria o planejamento. Quais são as duas próximas que nós podemos esperar? Exatamente. As duas é o seguinte. Depois de fechado esse planejamento, é o desdobramento tático disso. Ou seja, pautado nas prioridades que a comunidade deseja em relação a isso, é garantir recursos, tanto humanos, de conhecimento, quanto financeiros, para que se comece um plano de implementação. E nesse segundo momento, o que é vital, é termos um plano diretor bem definido, bem claro e de amplamente discutido com a comunidade. E o terceiro elemento é a ação com vontade política de se implementar o que foi planejado e com recursos alocados. Porque também não adianta termos uma ideia muito bonita, termos dinheiro para implementar essa ideia, e não termos ação política para conseguir gastar esse dinheiro construindo as ideias. Então, a proposta para planejamento urbano segue na linha dessas três questões. Muito bem. Necessário logo mais tudo isso sair do papel, não é, professor? Deixando aqui o contato, então, do professor Orlando, vice-reitor executivo de administração da Unicamp, ele colocou essa possibilidade de um canal aberto com a comunidade acadêmica para ouvir sugestões, tirar dúvidas sobre a questão do planejamento urbano. O e-mail é orlando.fontes.reitoria.unicamp.br Também existe um telefone de contato, 193521-2940. O programa Unicamp Notícias está chegando ao fim, o assunto rende ainda muita conversa, mas realmente nós estamos concluindo. Nós temos um e-mail para contato aqui também com a RTV. É só escrever para divulga.rtv.unicamp.br Você pode acompanhar toda a nossa programação pelo nosso site, que é rtv.unicamp.br. Professor, muito obrigada por sua participação. E sucesso nas próximas ações. Muito obrigado. E para você que vivencia o campus, eu fiz questão de dar o meu e-mail direto, porque eu quero escutar sugestões para a gente ir construindo essa visão comum da Unicamp que queremos para os próximos 50 anos. Muito bem. Muito obrigada, professor. Unicamp Notícia fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto